Sempre que se fala em esporte, o que vem à cabeça são as modalidades mais comuns. Mas hoje você vai ver uma reportagem especial sobre uma modalidade diferente e radical. Eu fui acompanhar de perto esse misto de esporte com aventura. Força, determinação, muito treino e coragem. Coragem não é preciso para estar aqui embaixo não, e sim lá em cima. Há 25 anos de idade, André carrega mais de 10 fraturas e muito radicalismo no sangue. Eu acho que o que me fascina mais é a liberdade de você poder andar e mandar todas as manobras. E cada vez mais que você chega para treinar, tem uma manobra diferente, tem uma posição diferente, uma extensão diferente. Você tem que brigar lá em cima para mandar a manobra. Eu acho isso que me prende muito no freestyle e a precisão do esporte. É um esporte que em momento nenhum, em um segundo, em um nada, exige um erro. Facilidade. Uma palavra que pouco tem andado com o André desde 2004, quando começou no esporte. Para te falar a verdade mesmo, ser sincero, eu já pensei em parar por causa de financeiramente, por causa de dinheiro, mas nunca por causa de tombo. Às vezes a falta de acesso dá uma complicada e eu fico muito chateado, mas por causa de tombo jamais. A modalidade é recente. Começou nos anos 90 como uma variação do motocross. No freestyle, os juízes avaliam diferentes manobras livres pela execução e o grau de dificuldade. No Brasil, são poucos competidores. E na região, apenas ele. Isso aqui, em toda a região, só tem eu, tem mais um piloto em Rio Preto e em Herculândia. Depois acabou, só São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Aí são de juntas 20, 25 pilotos no máximo em todo o Brasil. Mas o que falta mesmo é incentivo financeiro. Quando você chega e fala que é moto, a galera já cai duro para trás. Fala, ah, é muito dinheiro. O cara nem deixa você falar. Às vezes você vai lá pedir uma quantia bem pequena, porque como eu já sei que está difícil, então eu junto várias pessoas, vou em várias empresas para pedir uma quantia menor para cada um. Então a galera às vezes não tem essa visão e acaba me inibindo antes que eu passe o projeto. Mesmo assim, ele vai em busca do seu lugar. O próximo desafio é a Copa Brasil de Freestyle, onde André vai representar a Araçatuba como profissional. Isso, agora eu vou participar da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Freestyle Motocross, na categoria profissional. Esse campeonato é válido pela CBR, Confederação Brasileira de Esportes Radicais, e vão ser seis etapas até o final do ano. Esse calendário se cumpre sempre após julho, então vai de julho até dezembro. E esse ano eu consegui treinar bastante nesse primeiro semestre de 2009 para poder entrar nesse ciclo de profissional, poder correr nessa etapa do Brasileiro, que é muito importante para mim, e é onde eu vou conseguir agora o profissionalismo. Toda essa tranquilidade de André não é a mesma de seu pai, que perde os cabelos com tantas manobras? O pai precisa ter um bom coração, senão com certeza no primeiro salto, no primeiro problema, quem vai ter o problema é o pai, não o atleta. Mas é uma luta bastante grande da nossa parte, eu acho que o que mais me leva, o que mais me motiva a levar o André a esse esporte é ver a dedicação dele, a determinação dele para conseguir chegar onde ele está chegando agora. Já sua mãe prefere ficar em casa e ver mesmo só na TV. O prejuízo fica para o meu pai, né? Ele é responsável por vir, juntar os cacos e levar embora. E minha mãe, coitada, ela só assiste os vídeos e as fotos, só. Agora vim aqui ao vivo, ela dá dois pulos, ela já sai correndo. TJ Interior fica por aqui. Mais notícias às 9 horas com Carlos Nascimento no SBT Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo final de semana. Eu volto na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.